Vai regar? Não, agora eu vou. Eu quero saber. Eu vou. Então vamos ver. Vai agora. Que bom. Agora vai. Vou pegar pela bunda aqui, ó. Não erra a rampa. Não erra. Vai com Deus. Meu Deus. Fala aí, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o tempo tá horrível, mano. Olha só, não para mais de chover. Faz uma semana que tá chovendo aqui na nossa cidade e não tem como gravar, filho. Mas não é grave do mesmo jeito. Tá molhando da câmera aqui. Vou tomar prejuízo, mas não tô nem aí. Hoje, galera, eu tenho que mostrar uma aquisição que eu fiz. Olha, mano, me custou caro, tá ligado? Muita grana mesmo. Mas como eu tô ficando rico, eu não me importo, tá ligado? Olha só o que eu comprei. Uma bicicleta de ouro. Tô zoando, galera. É uma bicicleta de plástico, tá ligado? Pensa numa bicicletinha, galera, que eu tinha um sonho em ter. Ei, travou ali. Aí, ó. Mano, essa bicicleta aqui, sempre quis ter aqui pra gravar vídeo pra vocês. Ela meio que tá combinando com a brabinha, né? Com a mini-moto. E eu vou realizar hoje uma rampa com essa bicicletinha. Eu não sei se ela vai aguentar, né? Porque é de plástico, né? O que você acha, Jack? Não aguenta, né? É, top, né, velho? Milão, né? Meu Deus do céu, custou uma fortuna. Que ideia, velho. Você parece que vai pro shopping. Eu? É. Não, isso aqui é roupa de sujar mesmo, pra sujar. O senhor amado. Ei, você sabe que você é o nosso dublê, né? Eu sou o dublê de tudo, é? É, tudo. É, você mandar, eu pego e me estropelo ali. Para aí, doido. Você joga no carro? Vai pro shopping, parece, velho? Cai no chão. Tô brincando, galera. Quem vai saltar é o meu irmão. Porque o Jack, ele não tem agilidade. Que fala? Que abrir as pernas e encaixar na bicicleta? Flexibilidade. O único que tem a flexibilidade é o meu irmão. Eu tô me arrumando porque nós vamos pegar o bairro. Eu vou testar ela primeiro, beleza? Você não vai pro shopping hoje, né? Não, eu não. Então tá, chega antes. Só que o Jack tá tudo arrumadinho. Pega a bicicletinha ali, pega ali. Vai quebrar já, antes do salto. Olha só. Cuida pra não quebrar, é só a coisa mais viragem. Nossa, que irado quebrar. Fui pra cá, isso. Calma, não acelere. Muito louco, galera. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Olha o tamanho do cavalo em cima da bicicletinha. Eu trouxe a Brabinha aqui. A gente vai amarrar a bicicletinha atrás da Brabinha. Eu vou acelerar com tudo. Tu já deu o nome pra ela? Não dei, fala o nome aí. Sei lá, mano. A Brabinha. A Brabinha já tem, né? Dá uma ideia, Jack. Besouro verde. Besouro verde. Besourinho? Besourinho. Se vocês gostam do meu conteúdo, se vocês gostam do meu canal, eu só peço pra vocês deixam o like aí. Quem é novo no canal, se inscreve que a gente tá trazendo vídeo, ó, todos os dias. Inclusive, agora é sois por dia, moleque doido. O bagulho aqui tá louco. Pode chover, pode fazer sol, pode cair o planeta Terra que nós tacamos, filho. Eita, doido. O Jack vai pro shopping. Pega, filho. Se você quiser, vai dar tudo certo. Não sei se vai dar certo, galera, mas o vídeo, o intuito de hoje é a rampa. Então, se der certo ou não, a rampa vai dar certo. Vambora. Se eu entrar, ter na rampa, ela... Pega, garginho. Pega, garginho. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não uma moto fraca mas não a moto não digo a bike fraca e também pra quem vê no vídeo ela parece maior mas ela é menorzinho ainda é menorzinha olha só tá vindo mais uma tempestade vamos prestar uma natação um tiro livre 1,2,3 vai lá vai lá não me deu coragem não velho tá frio pra caramba vamos lá vamos lá vamos realizar o sol bom agora vem a parte perigosa galera a gente tá aqui com a bicicletinha né e a rampa é improvisada olha só tem um pneu tem uma pedra e tem uma tábua suportando ela e aqui é a cara da minha carretinha será que vai dar boa na sua opinião jack cara eu acho que você quer matar o teu irmão isso sim e aí meu irmão o que você me diz eu acho que tu quer me matar mano eu acho que tu não gosta de mim só pode meu filho fez uma armadilha aqui mano isso aqui ó o jack você conhece minha história né mano quantos saltos eu já realizei milhares mano você quantos saltos já se realizou nenhum nenhum velho então esse salto aqui tem que valer por todos tá ligado por todos o que eu já fiz ainda quebrou aqui na bunda do cara olha eu vou ser bem sincero vocês lembram muito bem que eu já fundei a mini lancha aqui e é cheio de ferro ali cara tomara deus que você não caia com a cara no ferro tem ferro tem ferro ali tem pedra tem tudo a descida galera que a gente tem aqui ó da da pra pegar uma bolinha né jack nossa aqui eu vou fazer o seguinte eu vou empurrar você ainda empurrar vai empurrar para a morte liga essa bosta de ferro pode ser se você se você regar deixa comigo tô por ti se você regar deixa comigo não vou regar porque eu sou rádio de louco vai nessa meu queridão tamo junto sempre galera se inscreve em peso no canal do meu irmão aqui está grande o jack está na descrição os moleque estão apoiando a gente um dia de hoje galera com frio com chuva que que é melhor coisa a se fazer o netflix sair em casa ficar de boa e olha só os moleque esses caras são insano galera toda arrebentada aí é isso família vamos fazer isso por vocês graças a vocês a gente está aqui na mano com essa tipo de idéia muito louca aí é coisa diferente é uma só ver aqui nesse canal ai meu deus só é porque quer porque quer que eu salto nessa bosta tinha aqui vai minha mão e pode ser o primeiro e o último mano eu acho que vai vai dar ruim mano para que não dê vamos lá você quer que eu te empurre tá mas vamos jack se prepare aí pega uma pega uma cena top boa sorte meu irmãozinho tudo de bom pra você vai com deus já cuida com esse joelho teu aí o hilo é teu joelho pelo amor deus vai tá te empurrando ai meu deus do céu ai meu deus do céu é uma rampa velho é uma rampa velho não tu arregou não na segunda eu vou então vamos ver mas ó a primeira não deu coragem eu não vou pegar mais nessa primeira não deu o carro cheio de merda como é que ele arregou mano ele olhou pra rampa ele falou não quero ver você com sangue no olho vai vai regar vai regar não agora eu vou e o cara sabe eu vou ver vai vai agora quebrou o esqueleto foi mal agora vai vou pegar pela bunda aqui ó vai agora é sério não é agora vai você não é a rampa não é vai com deus meu deus ai meu deus se matou ai ai caiu o ferro se matou meu de cara cuida tem jacaré aí doido ai tem jacaré em todo lugar que eu vou cara vou tirar meu chapéu para ti pegou parabéns Você é zique demais Parabéns O cara é brabo hein Jack Mano do céu, brabo demais Quero ver você pular agora Pera aí, pera aí Hoje era um teste galera, que eu tava fazendo com meu irmão aqui Que agora ele vai gravar direto com nós O bicho é bom, não tem medo de nada, cê viu né Imagina cara Então galera, se inscreve em peso no canal dele, cê tá aqui na descrição Instagram do Jack também, que nem eu falei pra vocês Que a gente acha a gente assim né mano, pra sair com nós num dia de chuva, num dia de frio Fazer esse tipo de coisa aí, olha nossas mãos Toda cagada, a bicicletinha Mano, vai ter coragem de ir agora Vamos fazer o seguinte, pro próximo vídeo então Aí sim a gente traz uma rampa decente Por que isso aqui tá muito perigoso galera Olha, eu vou fazer o seguinte Jackson Vamos pegar uma bicicletinha melhorzinha Cara, não tem uma bike que aguenta na rampa mortal É que essa aqui galera, é uma bicicleta de criança É uma boa equisão que eu fiz, já deu pra ela né Black 12 2010 né mano Já era a bicicletinha, vamos fazer o seguinte Vou pegar uma bicicletinha um pouquinho mais resistente Aqui dá uma rampa extraordinária E dá pra embalar demais, ainda dá pra cruzar o rio se duvidar No próximo vídeo vocês vão ver essa rampa Pode se considerar a rampa mais mortal de todas Vamos trazer toda a galera Vamos fazer premiação como sempre Vamos voltar com a rampa mortal Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal que é muito importante Segue o Edson, segue o Jack Tá na descrição aqui Tem que arrumar a rampa também né mano Então é isso, vambora daqui É nóis, valeu vou Fui, 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 fui Fui, fui, fui Legenda por Sônia Ruberti